Posso seguir trabalhando na mesma atividade em que estou incapaz para o trabalho, enquanto discuto a minha incapacidade com o INSS? Meu nome é Guilherme Colim, do canal Seba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Peço, por favor, que você se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe e comente. Seguinte, o vídeo de hoje é a continuação de uma vídeo-resposta em que falei, aliás, acabei de gravar, inclusive, em que falei sobre um caso de um vigilante armado que me questionou se tem direito ao auxílio-doença, caso ele não consiga, no caso concreto, ele já não havia conseguido renovar o direito do uso de arma de fogo. Mas o tema de hoje não é esse, o tema de hoje é a continuação daquele que falei agora há pouco. Olha só, se você está incapaz para o trabalho, você tem direito ao auxílio-doença e seria incoerente que você, incapaz para o trabalho, recebesse o benefício de auxílio-doença e seguisse trabalhando na mesma atividade para a qual você está incapaz. Porém, porém, você também tem que botar comida na mesa, você também tem que viver e você também precisa ter meio digno e honesto de subsistência. Então, o que acontece? Enquanto você estiver discutindo com o INSS sem efetivamente receber o depósito do auxílio-doença na sua conta, você poderá trabalhar livremente, sem medo de ser feliz. O conceito de incapacidade para o trabalho, para fins previdenciários, o conceito de incapacidade para o trabalho não é sinônimo de inutilidade absoluta. O conceito de incapacidade significa que aquela pessoa não está apta para trabalhar sem experimentar um sofrimento decorrente de sua doença associada ao seu trabalho ou sem gerar algum risco à sua saúde ou risco às outras pessoas. Você poderá estar incapaz para o trabalho e seguir trabalhando mesmo que incapaz porque você precisa sobreviver. Como mencionei no vídeo passado, estou repetindo neste aqui que é um tema mais específico. Se você ficar dois, três anos discutindo uma ação judicial com o INSS e você ficar recebendo benefício durante esses dois, três anos, desculpa, ficar recebendo salário durante esses dois, três anos, não tem nenhum problema. E quando você ganhar ação ao final, ela terá efeito retroativo, provavelmente terá efeito retroativo até a data do início, desculpa, até a data da entrada do requerimento, até a DER, data da entrada do requerimento. Você terá direito a receber aquele período retroativo e não deverá ser abatido o período em que você trabalhou. Antigamente existiam decisões nesse sentido. Antigamente, alguns anos atrás, os juízes reconheciam a incapacidade e fixavam, condenam o INSS a pagar o valor de tanto, o valor do benefício, desde a data da entrada do requerimento, abatendo-se os meses em que o segurado trabalhou. A jurisprudência evoluiu e não é mais assim. Então, se você está trabalhando, você pode, desculpa, se você está incapaz do trabalho, você pode discutir a incapacidade e pode seguir trabalhando. Grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.